Bora, bora Amigo meu deus Dá-lhe bem, vai E aí mano, tem que cagar, caralho Foda-se, Lopes Porquê? Sei lá, tu fazes com a conversa das cólicas, mano Já consigo cagar no intervalo, quanto é que eu tenho no intervalo? Não consigo cagar no intervalo Foda-se Vou O que é, a casa vem aqui, eu vou peito Dentro do quarto Ah merda, mano Foda-se